Mano, eu disse que a menina falou pro Taquistão uma coisa, ah espera aí, pegou o salto na mão, o cara que tava no sexto e a segunda vez a menina, uou! Sabe futebol americano? Parece futebol americano, porque é tipo, saiu uma p***, saiu uma p***, tipo, anando isso na esquina, e correndo assim. Mas como é que ela pegou o cara? Tipo, ela chegou a dar um p***. Aí tipo, um barulho de garrafa quebrando, e o cara tomava na roda. Mano, o cara, tipo, saiu de vantagem, tá ligado? Aí tipo, saiu, aí tipo, uma p*** na outra esquina, assim, começou a correr atrás do cara, aí começou a sentir assim, saiu uma p*** do outro lado da rua, começou a correr assim. Aí a gente passou a dar um serquilo, o cara, aí começaram a chutar, o cara caiu no chão, assim. E ainda tava com o barulho de garrafa, velho. Mano, foi muito bom. Não, o barulho de garrafa quebrado na cara. Não sei, mano, só saiu que o cara ficou assim. Barulho de garrafa quebrado na cara. Barulho de garrafa quebrado na cara. No caso de Lissandro Jampo, cadê o p*** que eu tava numa... Ah, só fez assim, ó. Mano, foi muito bom. Foi assim. Ele ficou a mão fechada, velho, foi tipo... Mano, por que, velho? E o taxista ainda pegou o p*** depois. Detalhe. Detalhe. O taxista corre, hein? Que nem um macho. O taxista ainda pegou depois. Ah, né? Eu não sei quanto veio assim, mas... Ele era falado aí, entendeu? Aguenta aí, mano. Perdona. Posso que já batalha o capô, que eu tô na fuga aí na classe, tá ligado? Eu tô mal acostumado, cara. Eu tô tipo treinando o bagulho de futebol americano dos... Pode ir atregar no cartão de futebol americano dos futebol americano dos futebol americano dos futebol americano dos futebol. Eu tô mal acostumado. Eu tô mal acostumado. Eu tô mal acostumado. Obrigado.